Ameaças de morte, vergonha para a família, problemas de saúde e o descontrole. Tinha vício de cocaína, maconha, cigarro, prostituição. Viciada em cocaína há anos, Rogério era mais um caso perdido para as drogas. Cheirava de um jeito que o nariz sangrava de um lado e eu mandava do outro. Foi assim que ele e a irmã chegaram no tratamento para a cura dos vícios. Você tinha vício de quê? Tinha vício de cocaína, maconha, cigarro, prostituição, lança-perfume. André, como é que era o irmão, vendo o irmão assim desse jeito? Era terrível. Quando chegava a época de Natal Novo era o desespero. Por quê? Porque a gente não sabia o que fazer, porque sabia que ele ia beber, que ele ia brigar, arruma confusão na rua, a família toda envergonhada, aquela coisa terrível. A gente sofreu muito e foi só quando eu encontrei essa reunião. Você que veio e começou a vir buscar por ele? Foi. Eu vim, aí eu conheci a reunião e eu falei, aqui que eu vou buscar pelo meu irmão. Rogério estava em um ponto crítico, entre a vida e a morte. Estava num ponto que eu estava bebendo 24 horas já e o povo vindo atrás de mim querendo me matar. E junto com a bebida você usava outras substâncias? Eu cheirava de um jeito que o nariz sangrava de um lado, eu mandava do outro, aí o outro entupiu, eu mandava do outro, mesmo sangrando. Como consequência dos diversos vícios, Rogério perdeu muitas coisas na vida. Eu perdi tudo, desestruturou até a minha família. Eu tinha uma filha, separei que eu quase matei a mulher umas três vezes também, aí eu saí fora, senão eu tinha matado ela. Quer dizer, era uma vergonha? Era uma vergonha. Andréia, a irmã de Rogério, tinha duas escolhas, desistir ou lutar pela vida do irmão. E foi participando do tratamento para a cura dos vícios que eles conseguiram vencer a fissura, o desejo, a abstinência e começar uma nova história. A outra pessoa, ele está curado, está convidando outras pessoas, fazendo parte da evangelização. Hoje ganhando almas. Ganhando almas, virou outra pessoa, reestruturou a família, casou, está bem. Quer dizer, dupla um. Dupla um. Cadê o desejo, cadê a vontade, cadê a fissura? Não tem, sumiu. Começou a vir também, começou a obedecer, como é que foi? Eu obedeci, foi quando ela me convidou. Ela me convidou, vamos lá no domingo, eu falei, eu não. Aí ela ficou insistindo, eu falei, tá bom, domingo eu vou com você. Só que sábado eu saí, por uma concidez, achei um pindê do meu sapato. Na hora que eu fui pôr ele, aí fui, cheirei ele todo, bebi de novo. Então, de manhã ela chegou, eu estava que nem um zumbi em casa. Caramba, você foi para a igreja comigo e está louco desse jeito. Eu falei, quem falou que eu não vou? Eu vou louco mesmo, calma aí que eu só vou tomar mais uma. Tomei mais uma e vi loucão. Sentei lá no meio, lá. Chapado. Chapado. Sob o efeito de cocaína, bebida. Alguém te desprezou? Não. Eu falei, nunca mais já, você vai fazer isso na minha vida, até hoje. Vai fazer sete anos. Cadê desejo? Cadê vontade? Cadê fissura? Não, sou humildo. Mudou, outro homem? Outro homem. Hoje o irmão? Outro homem. Eu pergunto para você, quanto que você pagou aqui? Nada. Você pagou quanto aqui? Nada. E aí, visto, tem cura? Tem cura. E aí, visto, tem cura? Tem cura. Este domingo, participe do tratamento para a cura dos vícios, às 15 e às 18 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho